Música Internautas brincam com o erro de Elton Tony ao dizer nome de Edithira Muitas foram as piadas e memes pelas redes sociais Edithira foi distinguido com o prêmio sucesso global nos British Awards que aconteceu esta quarta-feira, em Londres No entanto, o nome do cantor está a ser comentado por outro motivo, bastante mais caricato Música O momento pelo qual os fãs do cantor recordam a noite remete para a entrega da distensão, anunciada por Elton Pan Música O músico, de 70 anos, enganou-se a pronunciar o nome de Edithira E o episódio rapidamente foi comentado com humor nas redes sociais Música Entre piadas e memes, muitas foram as reações dos internautas ao pequeno erro de Elton Pan Música 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 Música